Bom dia gente, mais um vlog Gente, eu vi lá no armário um negócio Um negócio, uma surpresa Que combinava muito com o meu amor Pra tomar café Que era essa mamadeirinha rosa Ele colocou café com leite Na mamadeira E ele fez o meu café da manhã hoje E ele fez isso E eu não quero tomar Mas agora já era E agora ele tá trazendo pra mamadeira Pra eu tomar, sério gente Fala sério amor Estamos hoje quase acabando Nossas férias Acordei agora, 10h e pouquinha E já vou direto pra praia E é isso né amor É nóis Vamos passear Chegamos nesse lugar Nós sabemos o que é O que será que é O que será que é aqui O que será Gente, é só uma ovelha É, chama a gente Eu tô de certeza Com certeza Gente, sensacional Essa lanchinha pra gente hoje Gratidão Palavra de oito para vocês Gratidão Obrigada sim Obrigada sim Obrigada sim Obrigada sim Não vai não Vai Gente, o sol tá muito bom aqui Hoje o dia tá Perfeito 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 Estamos muito felizes Porque essa surpresa foi sensacional É verdade Estamos muito felizes Foi sensacional Você gostou? Amor 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 Vou tirar minhas fotos agora Que eu tô tirando uma foto meio assim É, ela tá blogueira, siga ela E a minha outra blogueira ali também Gostou o bebê? Aqui tem Muito grande Gente, dá pra ficar em pé aqui, né meninos? Fala com o meu vlog, meninos Amor Gente, sensacional Música Dá pra fazer uma festa aqui dentro Não, dá de todo Dá pra morar Dá pra morar Dá pra morar Aqui é a nova casa da Bibi do Arturo É, a gente agora aqui A gente vai fazer tudo certinho Gente, sensacional Tchau, aqui né Tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E vamos fazer pastelzinho de novo. A gente é a dupla dinâmica que faz pastel. Porque gostaram do nosso pastel, né, Fran? Com certeza. Nosso pastel é muito bom. fleÙ... Espera aí... E? Tchau.